Olha, gente, o cabelo ficou bem alinhado hoje, ó, perfeito, tá? Olha, hidratação boa, perfeita, pra um cabelo, gente, que tava com a ponta espigada igual o meu, ó, a ponta do meu cabelo tava muito espigada, então vai resolver bastante os problemas das pontas do cabelo, tá bom? Essa é a minha dica que a gente vai fazer lá hoje pra vocês, uma receita top, é maravilhosa, o cabelo tá bem alinhadinho e as pontas do cabelo ficou bem boa, ó, vamos lá pra receita. Gente, como eu mostrei meu cabelo aí pra vocês, gente, esse é um salva pontas de cabelo, tá? Não só salva pontas, como salva toda a fibra do cabelo, tá? O cabelo fica bonito, gente, fica solto, alinhado, com muito brilho e com uma restauração. E o segredinho que eu tô falando pra vocês, olha, que é essa aqui, ó, gente, que é novo, tá? Da Soft Hair, que é chia com linhaça dourada, ó. É um gelzinho já pronto, maravilhoso, você compra na casa de produtos de beleza, né? Gente, esse aqui é maravilhoso, a gente vai usar aqui duas colheres de chá desse Soft Hair aqui na nossa receitinha, tá? E uma super nutrição, gente, que é uma nutrição poderosa de manteiga de karité, tá? Tem que ser, assim, uma nutrição, tá, gente, pra nutrir o cabelo e deixar bem alinhado, bem soltinho, tá? E a gente também vai usar uma tampinha de Bepantol Derma, que ele é ideal pra cabelos, tá, gente, ó? Ele já fala na embalagem dele, ó, que é ideal pra cabelos ultra restauração, fios hidratados e uso diário. Então, gente, ó, ele pode sim na nossa hidratação, tá? O Bepantol Derma, ele é indicado pros cabelos, esse aqui, tá? Que é o líquido. Então, vai dar uma super hidratação e restauração do seu cabelo, ó. Solução restauradora Bepantol, tá? Então, vamos colocar aqui duas colheres de sopa de máscara, tá, gente? Bem, bem, assim, do tamanho do seu cabelo. Se o seu cabelo for um cabelão, você pode dobrar a receita, tá? Eu tô fazendo pra um cabelo aqui, que é médio, né, que meu cabelo é médio, então não precisa mais do que isso. Aí, você coloca uma tampinha de Bepantol, ó, não muito cheia, tá? Que não tem necessidade. E agora, gente, a gente vai medir aqui na colherzinha a geleinha, tá? São duas colheres dessa aqui, ó, tá vendo, ó? Gente, ele é bem espesso, ó, tá vendo? É um gelzinho maravilhoso. E fora, gente, o perfume é incrível, tá? É maravilhoso esse aqui. Quem puder comprar, vai comprar uma coisa, fiz lambança aqui já, uma coisa maravilhosa pro cabelo, tá? E uma super hidratação, restauração do cabelo mesmo, tá? Um cabelo que sofreu corte químico, um cabelo que tá desidratado, desnutrido, cabelo que tá com ponta dupla, tá? A linhaça, o gel da linhaça da chia vai cuidar dessas pontas do seu cabelo, como cuidou da minha. Então, é só você mexer aqui, essa hiper hidratação, com o seu cabelo lavado duas vezes, tá, gente? Limpa bem o couro cabeludo, limpa bem o cabelo. Essa máscara, você pode passar até no couro cabeludo, tá? Que ela tem máscaras da Scala, que é super liberada, tá? Você pode levar no couro cabeludo pra nutrir também o couro cabeludo, que tem o Bepantol também, tá? E como não vai óleo, então você pode colocar essa máscara no couro cabeludo, tá? Passa no cabelo todo, enluva, mexinha por mexinha, deixa 20 minutinhos, gente, com fonte de calor ou com uma toquinha plástica. E depois enxaga seu cabelo e finaliza como de costume com o seu finalizador, com o seu antifriz, né? Pra poder secar o seu cabelo, se você precisar secar com uma fonte de calor, tá? Então, essa é a minha hidratação hoje, gente, maravilhosa, com essa novidade aqui da Soft Hair pra vocês, tá? De chia, linhaça dourada. Gente, a oportunidade que vocês têm de conhecer esse produto é incrível, tá? Maravilhosa, é nova, da Soft Hair. Ela tem outras versões, tem essa que eu trouxe pra vocês hoje. E eu falo pra vocês experimentarem, que é divina, maravilhosa, tá bom? Me curtem aí, gente. Compartilha essa receita, deixa um like, tá bom? Eu também tô no TikTok, estou no Instagram pra vocês todos os dias. Estou no TikTok com receitas maravilhosas também. Estou no Instagram, estou também no Facebook, tá bom? E aqui, quase todos os dias pra vocês com receitas maravilhosas e poderosas, que salvo cabelo, hidratação de pele, cabelo e corpo, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscreva no nosso canal e eu volto, gente, com mais receitas fabulosas e maravilhosas. Maravilhosas pra vocês.